Doutora, seja bem-vinda ao nosso evento. Obrigado pela presença. Meninas, tirem o máximo de proveito da experiência do empreendedorismo na doutora. Fiquem à vontade. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada. Precisa de microfone ou não? Precisa? Precisa? Vamos aqui. Deixa eu só ver se você está ligado. Ele chega até lá na outra porta. Você vai só me passar o seu design aqui. Tá, João. Tá melhor assim? Weber. E aí, tudo bem? Bom, boa noite a todos. Muito obrigada à equipe organizadora, ao professor Luiz, que me apresentou aqui agora, ao coordenador de vocês, que é o Paulo, que eu conheci agora, né, para essa jornada. Acho que alguns minutinhos aqui, uma horinha, uma horinha e meia aqui, talvez, né? Não sei se tem prazo, uma hora. Uma hora. Então, tá uma horinha aqui falando um pouquinho da minha experiência e sobre o empreendedorismo na estética. Tá? Então, como todos, como ele já me apresentou, eu sou na Carolina Pulga. E há 17, 18 anos já estou na área da estética. Tá? Mas nem sempre fui da estética. Então, quando me pediram falar sobre empreendedorismo na estética, eu pensei, né? Bom, empreendedorismo na estética, eu acho que eu prefiro falar sobre sucesso na estética. Porque empreendedorismo hoje representa muitas coisas, né? Eu sou biomédica de formação, trabalho com biomedicina, estou na biomedicina há 26 anos. E nesses 26 anos de biomedicina, eu fui migrando lentamente para a estética. Então, meus primeiros 10 anos de formada, eu trabalhei com banco de sangue, hemoterapia, docência. E aí, depois, eu tive uma ideia que eu quero apresentar aqui para vocês e falar sobre isso neste contexto do empreendedorismo. Sou reconhecida como mãe da biomedicina e estética porque foi onde eu desenvolvi todo um projeto, apresentei para o conselho e, a partir disso, a biomedicina e estética apareceu, surgiu. Bom, quando falaram, então, do empreendedorismo, eu falei, poxa, vou falar de empreendedorismo? Então, vou contar a minha história. Porque eu acho minha história algo em empreendedor, tá? E é diferente de abrir uma empresa. Hoje, aqui no Brasil, a palavra empreendedorismo, ela é muito banalizada. Tudo é empreendedorismo. Abrir uma empresa é ser empreendedor. E eu nunca achei isso. Eu vinha de uma formação totalmente na área da saúde e eu sempre fui muito apaixonada pelas coisas que eu faço. Então, sempre gostei muito. Eu amava hemoterapia dentro da biomedicina, adorava. Então, eu nunca deixei de fazer com paixão. Então, para mim, empreendedorismo sempre teve a ver com paixão. E empreendedorismo é uma palavra de origem francesa e é aquele que assume o risco e começa algo novo. A partir de uma ideia genuína. Eu falei, bom, então, a biomedicina e estética, a atuação do biomédico na estética, e tudo o que isso causou, que era o que a gente estava conversando lá atrás, né? Foi genuíno. Isso em 2005. Foi muito genuíno. Bom, mas vocês não são biomédicos, né? Eu vou falar de biomedicina e estética? Não. A biomedicina e estética fez muitas mudanças em várias profissões, inclusive na estética. E vou dizer por quê. Naquela época, 2005, 2004, eu estava totalmente assim, sem saber o que fazer ou para onde ir. Eu estava já há 10 anos na hemoterapia, mas fui surpreendida com coisas da vida, como a gente pode ser surpreendida a qualquer momento. Alguém fica doente, alguém morre, alguma coisa acontece e muda o teu destino. Podem acreditar. E foi isso. Naquele ano de 2004, nossa, muitas coisas aconteceram na minha vida. Esse ano de 2023 tem sido parecido equivalente a 2004. Incrível, né? É, 2004. Exatamente, aquele ano. Foi quando o meu pai teve o seu primeiro infarto, minha mãe teve um acidente uns meses antes, 2004, e quebrou a coluna. Então, muitas coisas aconteceram e eu morava em Santos. E, poxa, eu estava bem longe daqui, né? 600 quilômetros, sem contar que eu tinha que passar toda vez naquele trânsito de São Paulo se eu quisesse vir para cá. E sem contar que nenhum aeroporto tinha para pegar um aviãozinho de lá para cá. Eu tinha que ir para São Paulo. Então, para mim, eu falei, não, fora de cogitação, quero voltar para o interior. Então, foi onde a minha vida mudou. Tudo que eu tinha conquistado e estabelecido como biomédica em Santos, veio por água abaixo. Tipo assim, parecia que, de repente, tudo aquilo já não existia mais. Eu tinha que partir, voltar para cá e partir para uma nova missão. Uma nova oportunidade. Uma nova situação. Bom, eu vim com a cara e a coragem e com toda a experiência que eu tive naqueles 10 anos. De tudo que eu conquistei dentro da hemoterapia. Todos os meus títulos, todo o meu mestrado, todas as minhas experiências dentro de banco de sangue. Hemoterapia. Mas não consegui, quando voltei para Ribeirão Preto, uma recolocação profissional. Isso pode acontecer. Não só comigo, mas com qualquer outra pessoa. Isso pode acontecer. E eu fiquei totalmente perdida. Mas eu tinha um plano B. Porque eu amava estética, sempre amei estética, sempre gostei de estética. Para mim, eu sempre fui muito usuária de estética. Não tem os usuários de porcarias aí? Então, eu era usuária da estética. Nossa, eu era viciada em estética. Onde eu morai? E morei, Ribeirão Preto, fazia estética. Guarulhos, fiz estética. Santos, fiz estética. São Paulo, fiz estética. Onde eu morei, eu fazia estética. Então, tudo que tinha de estética, desde lá daquela época, eu conhecia. Então, é como eu falei, bom, vou fazer alguma coisa que eu goste. Meu plano B era, ah, isso algum dia. Eu, nossa, não der certo na biomedicina, eu vou fazer estética. Vou abrir uma clínica de estética e vou trabalhar com estética. Que coisa mais gostosa. Enquanto eu vi aquele sistema de saúde, né? Que me deixava doente dentro do hospital, que era ver os pacientes piorando e não melhorando. Não que a intenção do hospital ou de nós profissionais da saúde seja essa, mas às vezes acontece. O paciente chega, às vezes, tão mal num hospital, numa situação de ter que receber transfusão de sangue, no meu caso, da hemoterapia, que poucos eram aqueles que se salvavam. E aquilo começou a me fazer muito mal. Na estética já era diferente, né? A estética era algo que você ia fazer um procedimento em alguém que estava se sentindo com a autoestima baixa e qualquer procedimento com resultado, com qualidade e que proporcionasse uma satisfação para aquele paciente, já elevava a autoestima dele e já te contagiava com aquilo. É muito bom, não é? Não é feliz? Fora que eu acho que todo tratamento estético deve elevar os níveis de serotonina, os hormônios da felicidade, porque a gente fica feliz depois de um tratamento estético, não é? Então, ele é até antidepressivo. Tá com depressão? Vai pra clínica de estética, faz uma estética. Você vai melhorar, tenho certeza. Põe um botox, um preenchimento. Duvido que não há depressão que resista. Por isso que tem mais homem deprimido do que mulher, né? Porque os homens não querem fazer estética, aí ficava deprimido. As mulheres já resolvem rapidinho, né? Já vai fazer uma estética, vai fazer um botox, um preenchimento, um fios e pronto. Não é? E aí eu falei, bom, o que eu vou fazer? Bom, aí foi onde que eu descobri que empreendedor no Brasil não é o empreendedor que dá a sua origem de palavra, da palavra, porque eu fui montar uma empresa. A partir disso, ah, você é empreendedora. Ok, eu estava empreendendo o meu sonho ali na corporale. Eu estava empreendendo o meu, sabe, minha paixão, que era fazer estética. Eu queria mudar a vida das pessoas através da estética. Eu queria mudar o estado de espírito delas, o futuro delas através da estética. Esse era o meu sonho. E eu abri a minha clínica super apaixonada pensando nisso. Mas quando eu entrei no sistema, e o sistema acaba com a gente, né? Eu comecei a ver que as pessoas não pensavam e não viam assim. Eu achava que eu era empreendedora porque eu tinha uma empresa e não era nada a ver, tá? Hoje quem tem empresa, nem todo mundo tem empresa, é um empreendedor. Às vezes tem empresa por ter, mas não está empreendendo ali o seu sonho. E aí eu aprendi muito, 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 né? A corporale foi a minha primeira clínica de estética em Sertãozinho. Estudei muito para poder desenvolver o projeto do jeito que eu queria e toda aquela coisa, aquela magia, aquele sonho, né? Aquela questão do... Eu sempre fiz... Ali era a estética e dei spa. Era um dei spa também. Então tinha toda uma conexão com a pessoa. E era o que eu queria, que algo que fizesse sentido e conectasse com os meus pacientes. Porque eu me senti assim quando eu ia para a estética. Embora nem todos os lugares que eu fui me ofereciam isso, tá? Embora em muitos lugares desses que eu fui, eu senti falta disso. Caramba, né? Eu estou aqui. O pessoal está me tratando como se eu fosse mais uma. Eu não quero ser mais uma na estética. Eu quero ser tratada como um ser humano. Ouvida, escutada, cuidada. É isso que eu sempre busquei. Então eu trouxe para cá na minha ideia empreendedora. E foi... Espera aí. Isso. E foi aí que eu descobri que procedimentos têm preço. Mas devolver autoestima não tem preço. Isso a gente valoriza. Isso é para a gente colocar um valor no nosso trabalho, mas não é um valor monetário. Porque o valor monetário, o concorrente também tem esse valor monetário. Ele também vai fazer as promoções dele. E se esse for o teu valor, apenas financeiro, né? Apenas cifrões, moeda. Qualquer um vai roubar o teu cliente. Mas quando você tem um valor muito maior que esse, um valor que preço nenhum lá fora compre, porque o teu paciente gosta de você, pelo que você oferece, por quem você é, pela confiança que ele tem em você, esse valor ninguém, concorrência nenhuma tira de você. Por mais promoções que façam. Então eu descobri, através da Corporale, que procedimentos têm preço. Mas devolver autoestima para o meu paciente não tinha preço. E com isso eu comecei a fidelizar meus pacientes e comecei a ver os resultados que eu tanto queria ter. Que era a felicidade, a fidelização, o paciente voltando. Não porque ali tinha o melhor procedimento, mas ali era o melhor lugar que ele se sentia feliz, bem resultado. E, lógico, todos tinham resultado. A gente não vai trabalhar na estética com procedimentos que não tenham resultados. Acho que o resultado, a partir do momento que você abre uma clínica de estética, o resultado é uma promessa que tem que ser cumprida, independente de qualquer coisa. Ah, eu vou prometer, mas pode ser que aconteça ou não. Então não prometa. Prometa aquilo que você consegue entregar. Se você não consegue entregar, nem prometa. Não faça. Então eu acho que o resultado, uma coisa assim, ela é indiscutível. Mas o melhor era o ambiente, era o atendimento, o acolhimento, a recepção, a confiança que a gente tinha com os nossos pacientes. Isso fazia com que os pacientes realmente não só voltassem, mas voltassem acompanhados. De família, de amigos, de indicações. Então isso era contagioso. E era tão contagioso que eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Tipo, meu Deus, meu projeto tá dando certo. Meu Deus, olha que bacana. Que legal. Eu sou biomédica, agora estou atuando com estética. Eu não era esteticista, tá, gente? Nada contra. Mas sabe por quê? Porque naquela época, em 2006, não existia o que vocês têm hoje. Naquela época, em 2006, tinha uma ou duas faculdades de estética no Brasil. E, meu, eu nem conhecia a faculdade que poderia ter uma faculdade de estética. E naquela época, em 2006, ainda, não tinha lei, não tinha regulamentação, não tinha nada. Qualquer pessoa que quisesse abrir uma clínica de estética, abria. Abria. Vigilância sanitária, você poderia em qualquer cidade. Você conseguia abrir. Eu não pedia nenhuma documentação. Eu vou abrir um centro de estética. Ok. Pronto. Abria. Você não tinha que ter formação nenhuma, então eu abri a Corporale como centro de estética. No registro, o KINAI, todas aquelas coisas de contrato social e registro e tudo mais. Eu abri como um centro de estética. Não precisava de ter uma formação. Hoje é diferente. E por que ficou diferente? A gente vai saber. E aquele foi o meu sonho. E quando eu vi que meu sonho estava dando certo, e que as pessoas estavam ficando felizes, e os resultados eram reais e não era só... Não era um resultado que melhorava apenas a aparência, mas melhorava tudo de dentro pra fora o meu paciente, eu fiquei mais satisfeita. Então pensa aí, escrevam aí hoje no seu bloquinho de notas do celular, né? Porque ninguém tá com folha aqui. Qual é o teu sonho com a estética? Já vai pensando. A gente vai idealizando. E ele vai acontecer. Assim como foi comigo. E o meu sonho era que as pessoas tivessem mais qualidade de vida através da saúde estética. Aliás, através da estética. Aí eu comecei a atender, as pessoas chegavam assim, os pacientes chegavam no meu consultório e falavam assim, tá lá, doutora Ana Carolina Puga, biomédica. Eu nem usava estética esteticista, nem biomédica esteta. Porque não existia, gente. Não tinha porquê. E como eu sempre fui doutora Ana Carolina Puga, no banco de sangue, e era biomédica, eu usei isso em sertãozinho, porque eu sou de sertãozinho, tá, gente? Não sou de Ribeirão Preto. E o que que acontecia? As pessoas chegavam e falavam assim, nossa, mas um biomédico pode fazer estética? Não tem que ser esteticista? Eu, não, eu sou biomédica. Acredito que sim. Tudo bem. Ah, mas... Aí eu comecei a pesquisar, comecei a ver, comecei a olhar outras coisas. E aí eu comecei a pensar, poxa, realmente, na biomedicina não tem nada relacionado à estética. Mas será que não pode um biomédico um dia ser esteta? Né? Eu nem pensava em esteta. Essa palavra esteta surgiu depois. Ser um esteticista? Por que um biomédico não pode ser esteticista também? Eu posso exercer duas ou mais profissões, isso é constitucional. Não tem a ver com nenhum conselho, é constituição. Eu posso ser biomédica, farmacêutica, médica, enfermeira, pedreira, posso ser o que eu quiser. Eu não preciso ter uma única profissão, não existe isso. Então, vou fazer, vou começar a falar que eu sou biomédica esteticista. Biomédica esteticista, biomédica esteticista. Aí tá bom, né? E aí eu falei, bom, biomédica esteticista, então é uma biomedicina estética. E aí eu dei o nome de biomedicina estética sem nada existir. E isso lá em meados de 2006 já. Aí eu cumpri o meu objetivo. O paciente queria ficar jovem. Eu ia lá e ajudava o paciente ficar jovem, feliz. E trabalhando muito, feliz com isso. E o tempo foi passando e as pessoas foram, né, começaram a sair em revista de sertãozinho como biomedicina estética. Isso foi em 2006, né, gente? Aí um dia, em 2006, eu resolvi conversar com o presidente do Conselho Federal de Biomedicina sobre a atuação do biomédico na estética. Ele, ah, imagina, biomédico na estética. Ah, não sei, não será? E eu falei, ah, sim, ah, imagina, aqui na Mauá tem a faculdade de cosmetologia, né? E eu falei, não, você vai lá na Mauá, na faculdade de cosmetologia. Ele falou assim, vê, se as pessoas tiverem interesse, a gente pode ver de baixar uma resolução ou não. Isso em 2006. Aí passou 2007, 2008, aí foi passando e eu fui conversando e explicando sobre o meu projeto da biomedicina estética. Meu Deus, mas o que tem a ver com estética que é o curso de vocês? Bom, eu sempre, isso aqui eu acho que é uma verdade, né? Virtude leva à beleza. E eu acho que quando a gente tem algo de bom dentro da gente, a gente fica até mais bonito. Então, além da gente ter uma estética agradável, eu acho que qualquer estética, qualquer pessoa, qualquer fisionomia, ela vai ser agradável quando a pessoa tem algo de bom dentro dela. Independente. Eu acho que não tem simetria, não tem corpo ideal, não tem pele ideal, não tem... Eu acho que quando a pessoa está feliz, está bem, está indo atrás dos sonhos dela, ela consegue transbordar essa harmonia interna. E o meu projeto era justamente isso. Levar isso, não só para o paciente, mas levar para os outros profissionais da saúde, no caso os biomédicos, a atuarem com a biomedicina estética. E naquela época, em 2006, a estética, que vocês hoje estão se formando para serem esteticistas, é esteticista ou é tecnólogo e estética? Mas é esteticista. Ok. Às vezes até mudou, né? A nomenclatura, eu não estou sabendo. Mas, naquela época, qualquer pessoa poderia fazer estética, poderia abrir e sair atuando com drenagem linfática, limpeza de pele, massagens e tudo mais. Nenhum esteticista, naquela época, fazia procedimentos injetáveis. Não existia regulamentação, não existia lei, não era obrigatório ter um estudo que viesse de uma faculdade, de uma graduação, nada disso. Os cursos eram super curtos, não tinha... É um dia, dois dias de curso, você já podia atuar com estética. O conhecimento era muito superficial e foi num desses cursos que eu falei, gente, como assim? O pessoal vai lidar, né? Gordura sai na urina. Eu vi isso em cursos, gente. Em cursos, gorduras, faz drenagem linfática, faz drenagem linfática, faz drenagem linfática, que a gordura vai sair tudo na urina. Vocês estão fazendo essa carinha de... Nossa, caramba, isso é impossível. Mas, naquela época, pessoas que estavam estudando estética, desses cursos de um, dois dias, achavam isso o máximo, achavam que era mesmo. E ainda falavam, realmente, eu fui lá, fiz xixi, são um monte de gordura no meu xixi. E eu, como biomédica, eu falava, meu Deus, como assim? Não pode ser. Será que eu perdi alguma coisa aqui? Agora tem isso e eu não estudei na faculdade? Deixa eu estudar, né? E fui atrás. Meu Deus, o que será? E não era. E era muito superficial. E essas pessoas estavam atendendo a nossa população como esteticistas, fazendo de tudo. Menos os injetáveis. Porque, naquela época, não eram acessíveis os injetáveis como é hoje. Não tinha esse monte de farmácia, não tinha esse apelo, não tinha esse conhecimento. Tinha uma única substância. Nossa, como que chamava? Não vou lembrar. Não vou lembrar, porque eu não me preparei de falar isso. Mas, ai meu Deus, tá falando a minha língua, que vinha lá do Paraguai, não sei de onde, que queimava as gorduras, dava até necrose tessidual. Alguns esteticistas usavam. Aí foi proibida. E nananã. E tipo assim, era assim, era tudo muito precário. O que tinha de bom? Eleptoterapia era muito bacana. As massagens, as drenagens. Mas ainda era muito aquém do que é hoje. Muito mesmo. E na biomedicina, em contrapartida, então lá na Corporale, só voltando aqui um pouquinho, na Corporale, quando eu abri a Corporale, eu não tinha só os procedimentos estéticos já convencionais daquela época. Naquela época, em 2006, quando eu abri a Corporale, 2007, 2008, 2009, eu fui trazendo laser terapia, a lipo sem cirurgia, que foi a minha clínica, foi a primeira clínica a usar esse nome como algo de redução de gordura, sem cirurgia, sem injetável, que eu usava ultrassom de, que é o Haifu. Eu já usava o Haifu em 2005, 2006. Vocês devem conhecer o Haifu, usar o Haifu aqui também. Eu usava radiofrequência, accent, ultracontor, e aí vai. Eu levava todas essas auto-tecnologias lá pra sertãozinho, porque eu queria divulgar minha clínica. Tanto que com seis meses eu ganhei o primeiro top off-mind, depois o segundo, o terceiro, todo ano a gente era indicado como a clínica mais conhecida e mais badalada lá de sertãozinho. E aí, o que eu quero dizer? Naquela época, eu ia fazendo tudo isso, eu não era tão convencional quanto as outras estéticas que tinham ao meu redor. Eu já fazia algo diferenciado. Por isso que veio a biomedicina. Por isso que eu associei. E naquela época, a biomedicina passava por uma atuação, por uma realidade muito ruim também, porque a atuação no laboratório estava caindo, em banco de sangue estava caindo, serviços de imagem, docência, pesquisa e outras trinta e poucas habilitações que o biomédico tinha, estava cada vez mais interessante. Logo, as faculdades de biomedicina estavam cada vez com menos biomédicos, que não deve ser a realidade de hoje aqui na Unip, por exemplo. Mas se a gente fosse pegar uma faculdade como a Unip, em 2006, 2007, era uma turma de 20, 15 alunos de biomedicina. Hoje, às vezes, são duas, três, quatro turmas de 20, 30, né? 50 alunos de biomedicina. Então, naquela época, essa situação me assustava, porque eu não queria ser uma profissional de uma futura profissão, de uma profissão que futuramente talvez não existiria, né? Ah, gente, não existe mais biomedicina, a biomedicina morreu no ano tal, porque não tem mais interesse. As pessoas estão fazendo farmácia, estão fazendo odontologia, medicina, qualquer outra coisa, menos biomedicina. Então, aquilo tudo começou a mexer comigo. E como eu estava indo muito bem na área da estética, como biomédica, e comecei a ver muitas coisas que não eram usadas e nem realizadas e nem feitas na estética pelo esteticista, mas sim, alguns médicos vinham fazendo procedimentos, toxina botulínica, preenchimento, injetáveis, lasers, e o esteticista não, eu fiquei no meio termo. E é onde eu até passei antes, né? Depois eu preciso ordenar aqui. É onde eu sempre falo que para espaços vazios é preciso ter iniciativa. foi onde eu vi uma lacuna. Eu falei, bom, a gente tem os cirurgiões plásticos, os dermatologistas, o pessoal da medicina estética. Vocês conhecem algum médico que seja medicina estética? Não. Mas se eu perguntasse isso em 2006, o pessoal ia falar, sim, conheço. Porque em 2006 estava surgindo a medicina estética. Só que daí a medicina estética começou a ficar tão só específica na área da estética dentro da medicina, que a dermatologia e a cirurgia plástica cortaram a medicina estética rapidinho. E ficou uma lacuna. O esteticista não faz procedimentos injetáveis, não faz as laser terapias, não fazia naquela época, tá, gente? Hoje mudou, vou mostrar isso para vocês, o que aconteceu. E quem faz? Ah, cirurgião plástica. O que é mais importante para o cirurgião plástico? Uma toxina, um preenchimento ou um lifting cirúrgico? O que vocês acham que ele ganha dinheiro mais onde? Um lifting. O que é mais interessante para o dermatologista? Né? Fazer consulta de doenças ou ficar na estética? Naquela época a estética não era tão, essa bom, esse burburum que é hoje. Ele ganhava ainda muito mais com doenças, então ele fazia estética de vez em quando. E quando fazia era pílio de retinóico. Pílio de retinóico, pílio de retinóico, pílio de retinóico e talvez uma toxina, tá? Então assim, era muito, estava um espaço muito vazio e foi onde eu falei, não, nós da biomedicina vamos ocupar esse espaço. Vamos ocupar esse espaço. Foi onde eu conversei com o doutor Silva, ele falou, faz a pesquisa, eu fiz a pesquisa e aí, né, dessa grande ideia surgiu o quê? Uma realidade para a biomedicina, mas que, em contrapartida, trouxe uma avanço para todas as outras áreas. Essa frase aqui é o que tinha no site do Conselho Regional de Biomedicina, nas dúvidas frequentes, em 2007, 6, 7, 8, 9, 10. Até antes do dia 10, 10 de 2010, era essa a resposta que eles davam para a pergunta. Já sei o biomédico, pode atuar na área da estética? Não, a área da estética e afins não são regulamentadas e nem tão pouco pertinentes ao profissional biomédico. E muitos colegas biomédicos riam na minha cara de que o biomédico ia fazer estética, imagina! Vai, não faço usar essa palavra, né? Vai manchar. Uma palavra aqui agora, denegrir. Não pode usar denegrir, mas só. Vai manchar a... Vai manchar a reputação do biomédico. Hoje, a biomedicina estética é a segunda área de atuação de preferência de todos os biomédicos que entram na faculdade. 50% quer análises clínicas ainda, porque é fundamental, mas o outro 50% já entra pensando em estética. Então, é a segunda área. Imagina, se a gente fosse falar isso em 2006, o povo ria na minha cara. Nossa, como eu queria encontrar essas pessoas, né? Será que elas estão rindo hoje? Não é? E é isso, quando a gente tem uma ideia, a gente tem que acreditar na nossa ideia. Então, eu acreditei que a biomedicina estética ia funcionar, ia surgir, ia trazer um avanço, não só para a biomedicina. Naquela época, eu estava olhando para a biomedicina, mas eu estava percebendo que tudo ia mudar, porque a partir do momento que a biomedicina entrasse na saúde estética, e essa terminologia, vocês conhecem essa terminologia? Vocês já... Vocês usam saúde estética aqui como terminologia? Acho que sim, né? Essa terminologia não existia até 2006, 2007, 2008. Quem criou essa terminologia fui eu. Por quê? Era só estética, estética, estética. Eu falei, nossa, mas como é que eu vou comprovar que um biomédico vai trabalhar na estética? Não pode, porque na estética já tem um esteticista, não quero roubar o lugar do esteticista. A gente não quer ocupar o lugar do esteticista, o esteticista tem o papel dele. A gente tem o nosso papel. Mas aonde? Nós somos profissionais da saúde? Saúde estética, saúde estética, saúde estética, saúde estética, e aí defini. Essa definição de saúde estética foi eu que escrevi. Hoje a gente encontra em vários trabalhos, em vários sites, em vários lugares. E eu fico orgulhosa, mesmo que não me mencione, eu falo, não tem problema. O maior orgulho da gente é quando a gente vê algo que a gente fez, que independente se as pessoas vão te mencionar ou não, você sabe que foi você que fez. Isso não é ego, isso é orgulho. Isso a gente tem que orgulhar das coisas boas que a gente faz. Por quê? Você fez, e aquilo que você fez de bom, com certeza mudou não só a tua vida, mas a vida de muitas pessoas. E independente se as pessoas vão se lembrar ou não de você, não importa. O que importa é a tua consciência, é você saber que você fez algo de bom. E assim com os seus pacientes também. Não importa se o teu paciente vai reconhecer ou não o que você fez. O que importa é você ver no final do teu trabalho, você fala assim, caramba, eu consegui mudar essa pele. Olha, essa celulite de grau 4, tá 3, tá 2, tá 1, zerei. Não é legal? Não importa se o paciente vai reconhecer ou não. O que importa é o teu reconhecimento do que você faz, do que você fez. E aí, quando o biomédico veio para a saúde estética, o que ele trouxe para a estética, para os esteticistas, colega de vocês, lá de 15 anos atrás. 13, 12 anos atrás. Trouxe um avanço, porque quando a gente entrou na estética, nós biomédicos, a gente começou a incomodar os esteticistas daquela época. Incomodar a área acadêmica daquela época. E aquilo fez com que os esteticistas se mexessem, fez com que a área toda se mexesse. E começou uma briga, uma briga não só de vocês, né? Vocês, não são vocês, mas dos esteticistas com os biomédicos, mas uma briga geral, quase uma terceira guerra mundial aqui, né? Porque a medicina começou a brigar com a gente, e muito, e muito, né? Eu tenho, nossa, tenho histórias de médicos que saíram de São Paulo, foram até Sertãozinho, fazer uma denúncia na delegacia contra mim por exercício legal da profissão. Medicina. Eu nunca me disse, né? Falei que eu era médica. Nunca. Nunca me apresentei como médica. E nunca fiz nenhum procedimento médico. O que eu fazia eram procedimentos estéticos. Mas então incomodei tanto, e o surgimento da biomedicina estética incomodou tanta gente. Eu fiz anúncios na rede social da época, que era o Orkut. Viajei Brasil afora, né? Pra poder divulgar sobre as áreas da biomedicina estética. Eu fui de norte a sul, né? Da primeira cidade lá do norte, até a última cidade lá no sul, se a gente for falar de mapa do Brasil. Leste a oeste, norte a sul, pra divulgar a biomedicina estética. Eu acho que eu visitei, dei palestras, assim, acho que pra mais de 5 mil turmas ou mais, tá? E fui pra defender a biomedicina estética na plenária. Mas sempre tive uma coisa na minha cabeça. Eu nunca vou desistir. Eu nunca vou desistir. Eu tô falando disso, não só pra mostrar alguma coisa sobre a biomedicina, mas pra mostrar pra vocês que, independente da área, a gente tem que ter persistência. Toda pessoa que tem sucesso é porque foi persistente. Quem não teve sucesso é porque desistiu antes da hora certa. E eu nunca desisti. Nunca desisti. Então, eu sempre tive essa mensagem na minha cabeça. Sempre fui acima, à frente. Tanto que, no dia 10, 10 de 2010, eu apresentei, na plenária do Conselho Federal, o projeto da biomedicina estética. Mas, gente, isso foi... Isso foi... Há tão tempo... Dez anos, treze anos atrás. E, naquela época, a estética convencional, ela parecia tão difícil de chegar onde ela tá hoje. E eu fico orgulhosa porque um movimento que é igual um jogo de xadrez. Você joga um xadrez. Às vezes, um movimento de uma peça, você muda totalmente o jogo da outra pessoa. Muda totalmente o jogo, né? Aquele tabuleiro todo. E aí, você é obrigado a movimentar outras peças pra você poder vencer aquele jogo. E, pra mim, hoje, é isso. Eu vejo, quando eu olho um pouquinho pra trás, eu falo... Foi justamente isso. Mexer na biomedicina estética foi mexer com toda uma classe da estética. Foi mexer com a estética de toda uma população. Se a gente for colocar a estética que era refeita há 13, 14, 15 anos atrás, a estética que é feita pelo esteticista hoje... Nossa! Mudou. Assim, subiu mais de, sei lá, mil... Se a gente pudesse medir, né? Mais de mil degraus, assim, em menos de... Em menos de dez anos. Foi uma coisa, assim, surpreendente. Então, esses dez anos, teve um avanço muito grande. Tanto que, hoje, o esteticista, ele pode, né, em determinadas situações, estar realizando procedimentos injetáveis. Ele pode, através da lei do esteticista, estar realizando laser terapia. Estar realizando procedimentos estéticos, desde que não sejam procedimentos médicos, mas, assim, estéticos, ele pode estar realizando. E aí, tem uma série de discussões, em uma série de sindicatos, de gente a favor, gente contra. E tem muita gente querendo saber qual é a minha opinião, né? Eu recebo muito. Mas qual é a tua opinião? Você vai ficar de colado. Você é biomédica. Mas, calma aí. Quando a biomedicina foi criada, gente, eu tinha certeza que o que eu consegui descobrir e colocar naquele projeto, e convencer o Conselho Federal de Biomedicina a aprovar a biomedicina incética, era, foi assim, foi abrir a caixa de Pandora, né? Não sei se vocês conhecem a história, mas foi abrir a caixa de Pandora. E a hora que eu abri essa caixa, o que tinha ali, servia pra biomedicina, como eu tinha certeza que serviria pra todas as outras profissões da área da saúde, incluindo a estética. Bastava um olhar, bastava um direcionamento, bastava uma ação, aí sim, dos seus conselhos, dos seus líderes, para poder liberar essa área, né? E trazer os injetáveis para todos. Que a intenção da biomedicina incética foi trazer uma estética mais avançada, trazer os injetáveis, utilizar a toxina botulínica, utilizar os preenchedores, os fios, os lasers, nada cirúrgico, mas injetável e nada invasivo. E foi nesse tempo que houve a grande revolução. E nós, profissionais da saúde, viemos para a estética e o que aparentava ser exclusivamente de uma classe, e a gente entrou nessa briga com tudo, né? Essa reserva de mercado começou a ser acessível para todas as outras classes. Isso incomoda muita gente. Então, essa reserva de mercado, ela foi muito intensa e é até hoje, tá? E eu tenho, meu receio, até conversei com os professores atrás, é essa reserva de mercado vai continuar. E vocês, esteticistas, vão enfrentar isso também quando vocês abrirem suas clínicas e começarem a fazer, principalmente os injetáveis. Estejam preparados. E lembrem-se, não desistam. Porque se você desistir, você vai... não vai alcançar o teu sonho. Se o sonho de vocês aqui é trabalhar com harmonização facial, toxinas, que é toxina, os preenchedores, ou injetáveis na gordura localizada, as enzimas, os medicamentos, enfim. Eu não sei qual vai ser o caminho daqui pra frente da estética. Porque, gente, quando eu pensei em tudo isso da biomedicina estética, eu não sabia que a estética ia vir com toda essa força. E que bonito, e que legal, e que bom. E que bom, porque a gente tem uma estética mais científica, a gente tem uma estética mais real, onde as pessoas sabem o que estão fazendo. O paciente não é mais cobaia de ninguém. Porque quem tá lá é um profissional da estética, não é qualquer pessoa que resolveu fazer estética. Então, quem ganhou com tudo isso foi a população. A população tem que ficar ao nosso favor. Tem que ficar do nosso lado. Porque antes, quando você estava na mão somente da classe médica, o que que acontecia? Não era acessível. Quando que uma doméstica ia fazer um preenchimento? Quando uma funcionária pública ia conseguir fazer uma harmonização facial completa? Era inacessível. Era caro. Hoje, todo esse avanço trouxe, inclusive, além de ser uma estética mais científica, com mais resultados e mais segura, ela ainda é mais acessível. Quem que pode ir contra isso, esse movimento? E esse movimento que eu comecei lá em 2006. Com muito orgulho. E chegou aqui e vai passar disso. Por isso que eu falo. Não desistam. Brigas haverão. E nós fazemos o que? Os procedimentos minimamente invasivos e não cirúrgicos. Cheio pra não... E aí, todo mundo fica esperando uma boa oportunidade. E as pessoas falam assim, Nossa, quando eu vou ter uma boa oportunidade? Bom, você tem que saber primeiro diferenciar. E saber aproveitar a oportunidade. E não ser oportunista. Não sei se vocês sabem qual é a diferença, mas a boa oportunidade, e essa é uma das mensagens mais importantes que eu acho que vocês devem levar com vocês hoje, daqui dessa nossa apresentação, é quando você vê um espaço e algo que você pode fazer que vai ajudar não só você, mas muitas outras pessoas. Pra mim, isso é oportunidade. É quando a gente consegue fazer algo pelo outro também, não somente pela gente. E os oportunistas são aquelas pessoas que veem apenas os números, apenas são as cabeças de planilha, e veem, ah, vou montar 50 clínicas aqui, ali, vou atender de qualquer jeito, e tal, 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 e acabam sendo oportunistas de uma situação, e não aproveitam uma oportunidade. A minha intenção sempre foi olhar para a oportunidade. Naquele caso, a oportunidade era aquela, e aquele movimento ia fazer toda a área da estética crescer, inclusive, os esteticistas cresceriam conosco. E uma das coisas do meu projeto que foi muito importante, eu nunca coloquei a biomedicina competindo com a estética no sentido de, ah, a biomedicina vai fazer todos os procedimentos que a estética faz. Não, a gente sempre entrou para complementar a estética. Como a estética não fazia injetável, e na minha cabeça, eu não sabia que ia haver esse avanço todo, a gente vai trabalhar em parceria. Enquanto os esteticistas fazem estais procedimentos, nós, biomédicos, fazemos esses outros, e trabalhamos em conjunto. E eu acho que isso foi uma boa decisão minha lá atrás, para poder manter a classe estética sempre do nosso lado. A classe estética nunca bateu na biomedicina, nunca implicou com a biomedicina, e vice-versa, a biomedicina também nunca implicou com a classe estética. A gente está sempre se complementando. E eu fico feliz que os colegas esteticistas estão avançando e realizando procedimentos estéticos hoje. Antes de 2010, que também para mim foi um marco na estética, nós tivemos, nós tínhamos os dermatologistas, cirurgiões plásticas, os médicos da medicina estética que sumiram, não existem mais, tá? Olha que bom. E os esteticistas que atuavam com estética. Mais ninguém. O fisioterapeuta estava começando com poucas coisas, drenagem, eletro, algumas coisinhas lá. Mas era um público bem pequeno ainda. E hoje, depois de 2010, olha só quantos profissionais hoje atuam na estética. Isso não é para desanimar. Isso é para vocês ficarem felizes. Você prefere ir para uma guerra sozinho ou com os colegas? Bom, a gente não quer ir para a guerra, né? Mas se você estiver aqui para a guerra, você quer ir sozinho ou você quer ir acompanhado? Ninguém quer ir sozinho. Você quer acompanhado. Então, aqui a gente tem colegas brigando pela mesma causa, onde profissionais qualificados, que trabalham com saúde estética, podem realizar todos esses procedimentos injetáveis, inclusive, que vocês já conhecem. Então, isso daqui foi assim, fenomenal. E isso já tem 13 anos que vem acontecendo. Ah, qual é a chance da gente perder? Eu acredito que pequena. Só se for por muitos deslizes dos conselhos, muito problema lá em cima, de legalização. Não aqui, de atuação. Porque tem uma grande diferença. Então, surgiram todas essas classes. E, em 2018, foi a lei do esteticista, 3 de abril de 2018, onde começou a abrir ainda mais o campo para as faculdades de estética, para os cursos que dão o tecnólogo em estética e para quem já era esteticista e quem está se formando esteticista. Muitos avanços tem por aí. Podem esperar, porque é uma área que não para. E nós fazemos o quê? Biomédicos, esteticistas, farmacêuticos estetas, enfermeiros estetas, todos nós da área da saúde estética. Os procedimentos, todos os procedimentos da estética, inclusive os injetáveis, não é? E vocês conhecem os procedimentos injetáveis. É um movimento mundial. E qual que é o segredo, né? Vou contar um pouquinho aqui. Ela falou que falta 20? Agora deve ser uns 15 minutos. Qual que é o maior segredo? Meu segredo e que eu quero deixar aqui com vocês. E espero que seja um segredo de vocês também, no sentido de usá-lo e se darem bem. Eu acho que o mundo mudou bastante. Principalmente nesses últimos 5 anos, a gente teve uma mudança muito grande. Mas quando eu percebi lá atrás, que eu como biomédica atuando na estética, eu podia ajudar as pessoas, eu quis sair do sistema. Eu quis sair daquele mercado que dá valor só no consumo. Eu quis valorizar o ser humano que eu estava atendendo. E através da estética eu encontrei este ponto. Eu encontrei essa ligação comigo e com a minha missão. Então, eu sempre, eu voltei os meus atendimentos, a minha atuação, a minha escola. E aí foi onde eu montei o Nepulga. Em 2010 foi aprovada a Biomedicina Estética. Depois eu abri o Nepulga e comecei a formar profissionais. Com essa consciência. Porque para mim eu não queria que a Biomedicina Estética fosse mais uma área de atuação do biomédico dentro dessa consciência de mercado consumidor e é só uma área para ganhar dinheiro e pronto. Não. Para mim sempre é uma área que poderia mudar a vida das pessoas, inclusive do profissional. E uma área humanizada. Então, eu sempre acreditei nesta humanização. E a beleza sempre traz a ideia do equilíbrio e da harmonia. Por isso que eu sempre preocupei como as pessoas estão sendo tratadas. Naquela época não eram tão bem tratadas. Hoje, olha só. Quem será que tem aí mais que 15 anos de... Que usava procedimento estético há 15 anos atrás e usa procedimento estético hoje? Faz procedimento estético hoje. Alguém aqui? Tudo novinha, né? 15 anos atrás estava na barriga da mamãe. Quem daqui é... Quem tem mais de 30 anos, vai? 35. Fez algum procedimento estético há 15 anos atrás? Não. Nunca fez. Quem aqui fez? Os últimos cinco. Os últimos cinco. Mas já viu mudança, não viu? Não é? Mas naquela época, tanto na estética quanto em qualquer área da saúde, as pessoas eram tratadas de forma ruins, né? Elas eram tratadas como pessoas... Números nas clínicas e não como pessoas. Então, a minha intenção era devolver aquela humanidade no atendimento. Tanto que nos primeiros cursos que eu dei, a minha maior preocupação não era só ensinar a aplicação da toxina botulínica ou ensinar a aplicação de uma laser terapia ou ensinar... Isso, para mim, era tão fácil e tão tranquilo e tão óbvio que, para mim, era muito mais importante ensinar a postura profissional e como ser um profissional de sucesso e como ser um profissional que fosse realmente ter pacientes, manter pacientes e ser reconhecido onde quer que fosse. E esse sempre foi o meu segredo, né? E aqui tem essa frase do Pequeno Príncipe, né? Eis o meu segredo, só se beber com o coração e sem ser invisível aos olhos. Eu acho que eu levei muito bem, muito a sério isso. Tanto que eu criei, tem um filme, fiz um filme, A Beleza Invisível, está lá no YouTube. E aqui tem o... quem quiser, esse QR Code, é do seriado, do... da audionovela, Conversa de Coração para Coração, que eu tenho seis episódios onde eu falo sobre esses assuntos de humanização no atendimento, como você pode chegar mais perto do teu paciente. Então, depois, se vocês quiserem, está no YouTube também. E um dia meu pai me disse, e foi recentemente, né? Ele estava internado, acamado, ele me disse que... Eu achei bem bonitinho, coloquei exatamente o jeito que ele falou. A gente estava conversando sobre profissões, sobre o que dá certo, o que não dá certo, né? Num dos dias dele de UTI. Aí ele falou assim, olha, em qualquer ramo de atividade que você estiver, você já seria bem-sucedida. Porque eu estava falando alguma coisa de medicina, de odontologia, a gente estava falando sobre essa água de biomedicina, de farmácia, e ele falou, não, minha filha, não se preocupe não, em qualquer ramo de atividade que você estivesse atuando, você seria bem-sucedida, porque você é persistente. E eu acho que é isso, acho que persistente é o segredo do sucesso de qualquer pessoa, do empreendedorismo principalmente, porque o empreendedorismo, lembra que a gente começou a palestra falando sobre o empreendedorismo? É aquela ideia genuína que você tem, aquela ideia brilhante que você tem, aquele amor, aquela paixão que você tem. Então, se você tem isso aqui dentro da estética, e você quer algo pra você, e você sonha em ter uma clínica, aquela clínica vai ser algo genuíno naquele local. Não existe, vai existir a partir de você, do teu sonho, dos seus desejos. Se você não acreditar, quem mais vai acreditar? Então, se você acredita, vai, vai atrás, sonhe alto, persista, dê o seu melhor, o seu máximo, pra você poder alcançar. Porque mesmo assim vai ser difícil, não vai ser fácil não. Se alguém aqui disse que vai ser fácil, tá brincando, vai ser muito difícil. Como foram esses três anos pra mim? Como é? Como vai ser? Nunca vai ser fácil. Quando for fácil, a gente até desconfia. Eu, pelo menos, quando aquele negócio é fácil, eu falei, isso aí não deve ser bom, porque tá muito fácil, tem que ser difícil, já acostumei. E qual é o meu prêmio no final de tudo? Meu prêmio é o dinheiro. Então, tenha o dinheiro como prêmio de vocês, e não como a conquista. A conquista não é o dinheiro. Vocês têm que compreender que o sucesso, ele tá relacionado à persistência, à criatividade e à paciência. Você tem que ser paciente para suportar as barreiras e os problemas que você vai ter no seu dia a dia. Não adianta. E sem essa persistência e essa paciência, você não consegue nada. E tenha também consciência. Consciência de que tudo que vai te acontecer é responsabilidade sua. Ninguém é culpado por isso. As escolhas são suas e a plantação é sua, logo a colheita vai ser sua também. Mas tenha a responsabilidade de resolver todos os problemas que você encontrar pela vida. Quando você consegue juntar essas duas, essas duas coisas tão importantes, você consegue alcançar o sucesso que você tanto deseja. E lembre-se, a gente tá na fase do mimimi, né? Todo mundo coloca a culpa no outro. A culpa é sempre do outro. Nunca a pessoa assume, não. Nossa, isso tá acontecendo comigo porque eu atraí. Ou eu fiz algo que trouxe isso. Então, não seja da era do mimimi não, tá, gente? Aprendam que você precisa ter... Eu posso ajudar vocês com isso. Com aqueles outros problemas que vocês vão encontrar na vida, eu não consigo ajudar. Mas tem uma coisa que eu consigo ajudar. Ajudar vocês a não ficarem focados no mimimi e nem achar que a culpa é do outro. Mas sim, que ter uma visão diferente, e eu ensino isso, como vocês podem ter vantagens competitivas onde quer que vocês vão atuar ou em qualquer área dentro da estética capilar, facial, corporal, pós-operatório, enfim. Entregar habilidade em trabalhar nessa área de atividade e mostrar pra vocês o meu DNA de sucesso. É isso que eu consigo, essa é a minha forma de ajudar as pessoas que me procuram, que estão comigo, os meus alunos, nossa, centenas de mulheres de alunos que a gente já teve, já tem, e tem ainda, e vai, né? E a gente vai cada vez mais alcançando mais pessoas porque eu quero isso. Eu quero mostrar às pessoas que a gente não está mais na... Embora a gente esteja na era do mimimi, a gente não pode ficar parado ali no mimimi pra gente poder, achando que a gente vai alcançar alguma coisa. Não. A gente tem que arregaçar as mangas, trabalhar, mas a gente tem que ter orientação. Porque se a gente não tem orientação, a gente não sabe pra onde a gente vai, nem como a gente vai chegar e o que a gente vai fazer. E vocês estão aqui buscando isso, uma orientação, uma formação. Isso, tudo já está dando um direcionamento pra vocês. Então, eu posso preparar vocês em saúde cética para as grandes oportunidades. Porque eu aprendi que sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Então, nada cai do céu. Hoje, tudo que eu construí, tudo que eu tenho, tudo que eu alcancei, tudo que eu conquistei, não foi sorte. Foi aproveitar a oportunidade, mas estar preparada para aproveitar aquela oportunidade. Eu estive preparada, eu me preparei. Quando a oportunidade chegou, eu estava pronta. Não foi sorte. Então, pra mim, sorte representa isso, muito trabalho. e lembre-se, todo mundo pode aproveitar uma oportunidade e nem por isso é oportunista. Aproveitar uma oportunidade é ser oportuno, é ser sábio, é fazer não só pra você, mas fazer pelo outro também. E eu gosto muito dessa imagem porque... uma historinha que eu vou contar aqui pra vocês, né? Teve um... uma pessoa entrou num avião e aí o avião ia viajar, ia pra Europa, aqui do Brasil pra Europa. Nossa, vocês já foram daqui do Brasil pra Europa? Você atravessa o Oceano Atlântico dentro de um avião, não é? A não sei quantos mil metros de altura. E aí? Né? Se esse avião cair ali no meio do caminho, você está no meio do oceano. E aí? E aí a pessoa entrou no avião, estava lá no avião. E aí o produto falou assim, gente, caros passageiros, empresários dos passageiros, vamos... levantar voo daqui cinco minutos e eu quero avisá-los que essa é a minha primeira viagem, meu primeiro voo. E eu estou aqui tremendo de medo, mas estou confiante que vai dar tudo certo. Acabei meu curso ontem, que foi EAD, e estou aqui e vou fazer o meu primeiro voo com vocês aqui. Vocês ficariam no avião? Vocês iam esperar? Vocês iam esperar? Vai ser esperadores da tua vida? Você ia querer pagar pra ver? Por isso que vocês não podem estar como este piloto, né? Mal preparados. Por isso que é fundamental o que? A preparação. Porque ele ia ter sorte de chegar lá e ele não estava preparado. Se viesse uma tempestade, como ele ia fazer? Se acontecesse alguma outra coisa de que queimasse uma turbina ou sei lá o quê, como ia ser? Não é? E tem muitas pessoas que vão assim, vão pro voo mal preparados. E arriscam de levantar voo dessa forma. Só que tem uma grande diferença, né? Aliás, tem uma grande... Não diferença, tem uma grande... Eu falo que a área da saúde, em geral, incluindo a estética, nossa, não só a do biomédico, mas o esteticista toda nossa, tem uma grande similaridade com essa questão do piloto. Porque se o avião cai aqui, o que que acontece? Todo mundo morre, não morre. Inclusive o piloto, não é? Se a gente erra os nossos tratamentos estéticos, se o paciente tem alguma coisa de pior, a gente também tem alguma coisa de pior. Então, nossa responsabilidade é grande também. Se você... Se o paciente morrer na tua maca, você quase morre junto com ele, porque... Como vai ficar a tua profissão? Como vai ficar tudo que você investiu todo esse tempo na estética, na tua profissão? Então, a gente tem que pensar muito bem. essa historinha, ela é muito reflexiva nesse sentido de... Será que eu tô indo pelo caminho certo? Será que eu tô preparada pra pegar o avião? Pense nisso. Então, meu DNA de sucesso é ver as pessoas como seres humanos em todas as coisas e o tempo todo. Tá? Inclusive eu. Então, a gente também tem que ser amada, a gente também tem que saber se respeitar e saber até onde a gente pode ir ou que a gente está preparado ou não. Eu ensino meus alunos a serem oportunos e não oportunistas. E é isso que eu gosto, né? E é por isso que a gente tem tantos casos de sucesso e eu me sinto muito feliz em ver esses alunos, muitos alunos de sucesso em muitos lugares. Eu fico muito feliz com isso hoje, por exemplo, hoje a gente tem um curso de estética reconhecido, uma lei da estética reconhecida, os profissionais da estética vindo fazer procedimentos muito mais avançados do que era há 15 anos atrás. Isso assim, me dá um grande orgulho. E eu aprendi nessa minha vida que a gente tem, quando a gente tem orgulho de alguma coisa, a gente tem que mostrar para as pessoas. Quando você tem um filho independente, quando você tem um filho, muitas daqui não tem filho, né? Tô novinha, mas você tem tanto orgulho daquela criança. Pode ser, olha, pode ser como foi, mas a mãe sempre tem orgulho do filho, não é? que você quer apresentar para todo mundo, você quer falar do teu filho para todo mundo o tempo todo. E eu acho que é isso. Tudo que a gente faz de bom, e a gente sente orgulho, a gente tem que falar para as pessoas. E eu sinto muito orgulho de ter ajudado tantas pessoas a mudarem a sua missão. Eu gosto sempre de perguntar também para vocês, qual a sua missão? Você sabe? A minha sempre foi algo muito maior do que eu. Eu queria lutar pelos direitos dos profissionais da área para atuarem com estética, tanto na área da saúde estética quanto no bem-estar. Eu queria poder ajudar muitas pessoas a ficarem bonitas através da estética. E um dos conselhos que eu sempre dou para os meus alunos é invista tempo e dinheiro na sua independência. Não fique focado em perder tempo com coisa boba, não. Isso. E o que vocês estão fazendo aqui? Buscando uma formação profissional. Dentro de uma área, uma das áreas que mais cresce no mundo inteiro, uma área que não teve crise nem na pandemia, que é a estética, vocês estão no caminho certo, né? Vocês estão, assim, investindo, assim, o tempo de vocês e o dinheiro de vocês em algo que vai realmente trazer uma independência financeira. Porque a área da estética vai trazer isso para vocês. Vocês vão poder fazer o horário de vocês, vocês vão poder abrir a clínica de quarta, quinta e sexta, domingo, segunda e terça vocês estão passeando, trabalhar três dias da semana, folga cinco, quatro, não é boçoso? Ou faz igual o professor Luiz, pega um monte de aula, fica sem tempo de viajar, né? Também poderia não estar na docência, poderia ficar só na clínica, mas ele... Nesse jeito, ninguém está na docência porque gosta, tá, gente? É porque gosta, porque dá trabalho, né? Mas é isso, trabalhe por dinheiro e terá uma vida miserável, trabalhe por amor e terá uma vida abundante. Eu sempre falo isso e acho que é verdade, eu sempre prego isso nas minhas palestras porque quero que vocês pensem o seguinte, o resultado financeiro é uma consequência de um trabalho bem feito, de algo feito com amor, com dedicação, com vontade. Se você não está amando o que está fazendo, não faça, deixa outra pessoa fazer. Eu falo muito isso na empresa, né? Às vezes eu tenho, tenho muitos funcionários, tá? Muitos. a gente tem 26 unidades pelo Brasil do Anepuga e a gente tem muitos funcionários e tem funcionários que às vezes vai trabalhar com uma má vontade que fala assim, poxa, você não está feliz aqui? Tchau, dá o lugar para quem quer trabalhar com bem, que está feliz, que está de boa, que quer aquele trabalho. Ninguém é obrigado a trabalhar onde não gosta. Eu também não sou obrigada a trabalhar com quem não gosta de trabalhar comigo. Eu sou muito prática, tá, gente? Não sou muito romântica, não, apesar desse romantismo todo, sou muito apaixonada pelo que eu faço, mas eu tenho uma dose muito certa, muito justa de praticidade, de realidade, eu não sou avoada, não, sonhadora e tipo, fica ali romantizando as coisas. Não, tem o lado romântico, bom, né, o sonho, tudo, mas a gente tem que ser prático na vida, senão a gente não vive, a gente, né, sobrevive, eu não estou aqui para isso. Então, como eu disse, tenho muito orgulho de muitos casos, muitas práticas realizadas em muitas coisas. e o que eu posso, né, dentro dessa minha oportunidade aqui com vocês, o que eu quero deixar para vocês, além de toda essa mensagem, que vocês, mesmo estando na graduação, vocês podem já começar a ir se aperfeiçoando ainda mais dentro da área da estética. Nós, no Nepuga, nós temos o aperfeiçoamento profissional em estética injetável, que você, graduando da área de estética e cosmetologia, pode começar a fazer já um curso de aperfeiçoamento. O que é esse curso? É um curso onde você vai ter todas as disciplinas da pós-graduação de estética injetável, então você vai cumprir todos os créditos teóricos enquanto aluno, e quando você se graduar em estética e cosmetologia, você ingressa na pós de estética injetável e aí você vai passar para uma análise curricular onde a gente vai eliminar as disciplinas que já foram cumpridas, os créditos que já foram cumpridos, e você vai fazer apenas a parte prática da pós. Então, neste caso, vocês já adiantam a formação de vocês, vocês já podem realizar os procedimentos, conhecer e depois fazer a prática dos injetáveis. de toda a área da pós-graduação. Então, eu acho que isso é uma grande oportunidade. Quem quiser, a gente está com consultores aqui, comercial, que pode estar dando uma explicação melhor para vocês, pegando os dados de vocês, apresentando isso futuramente para vocês, porque esse é o meu diferencial dentro de toda a área da estética, seja biomedicina, farmácia, enfermagem, estética, metodologia, agora a fisioterapia que está vindo para os injetáveis, ensinar os nossos alunos a aproveitarem as oportunidades que eles vão ter dentro da área. E não apenas procedimento. Como eu disse, procedimento tem preço. Devolver autoestima não tem preço. E a mesma coisa para o meu aluno. Ensinar procedimentos, em qualquer lugar você aprende, até pelo YouTube. Mas o que você fazer de oportunidade com aquele procedimento, nem sempre você consegue aprender, né? Assistindo uma videoaula. Tem também o curso Masterclass em toxina botulínica e preenchidores. Esse é comigo. É o único curso que hoje eu ministro. Eu mesma, euzinha. Não é outra pessoa. Porque eu tenho uma equipe muito grande. São mais de 55 professores, 60 professores. Tem as RTs, tem as clínicas, tem muita gente trabalhando com a gente. Mas esse curso, eu sou exclusivo. Eu que ministro ele em diversas regiões do país. Então, eu abro também para profissionais que podem realizar os procedimentos injetáveis. Então, vocês estão convidadas mesmo enquanto graduando. Não tem restrição porque ali a gente é tudo prática, supervisionada. Então, tem a ex-profissional não está habilitado, não pode fazer. Não, ali a responsabilidade de aplicação é minha. Então, eu decido quem aplica, quem não aplica. Não tem essa... Esse mimimi, não. A responsabilidade é minha. Eu assumo, eu que conduzo. Então, dá para vocês poderem fazer também em harmonização facial avançado com o meu método PugaCode que é um método desenvolvido por mim, criado por mim, tanto na marcação quanto na aplicação de toxina botulínica como harmonização facial. Então, se for rapidamente porque eu já estorei meu tempo aqui, tá? Temos o nosso certificado, né? O pessoal colocou aqui para vocês verem que é um certificado bonito. O pessoal, né? Todo orgulhoso aí do certificado. Nós atualizamos. E aqui... Ai, ainda bem quem foi embora perdeu a cereja do bolo. Paciência, né, gente? Deixa para o final. É o seguinte. Aqui é para vocês escanearem que vocês vão ganhar um brinde exclusivo, um bônus exclusivo para quem escanear essa página aí. Eu não sei. Nem eu sei, tá, gente? Surpresa até para mim. Escaneia. Acho que vocês vão entrar num cadastro e depois vocês vão ganhar alguma coisa. É isso? Aí o... Fala aí, Bruno. Depois a gente vai chamar todo mundo que preencheu o formulário a partir de amanhã para dar esse bônus. Isso. Então, quem se cadastrar ali na página vai receber uma resposta da equipe e vai receber um bônus. É um cadastro super rápido, né? É um cadastro bem rápido só para vocês poderem falar, ó, estava lá na palestra a doutora Ana e aí... Já fiz. Tá? Já fizeram? Hora que eu puder, eu mudo. Aqui o meu tempo já estourou. Não vou embora não, hein? Ah, quem quiser... Ah, então, quiser tirar uma foto e mandar no grupo do pessoal, pode também, né? Olha que bonzinho. Eu falei que era só quem estava presente. Não é? Tem que ser feito hoje. Não pode ser... Deixar para amanhã. É outra coisa também. do sucesso. Você quer ter sucesso na vida? Não deixe as coisas para amanhã. Se puder fazer, faça hoje. Não procrastine. Não deixe para amanhã. Às vezes a procrastinação é boa, tá, gente? Não sou tão contra a procrastinação. Às vezes a gente procrastina algumas coisinhas e aí, enquanto fica ali, o negócio vai amadurecendo e você fala, ah, ainda bem que eu não fiz isso. Já aconteceu isso com vocês? Se eu fizesse, não ia dar certo. Então, ó, é o lado positivo da procrastinação. Então, quando alguém fala, você está procrastinando, eu falo, pera, está amadurecendo. Não é procrastinação. Vamos lá. Gente, para quem não sabe, esse é o meu YouTube, tá? Ali tem vários vídeos, vários conteúdos da área, não só da área estética, tá? mais da área de, sei lá, da arte de humanização também, tá? Tem, eu falo um pouco sobre outros assuntos que não são estéticos, tá? Mas tem muita coisa estética ali. Tem as comunidades Facebook, minha rede social e conseguir não extrapolar tanto o meu tempo. Nunca é tarde para começar a mudar a sua vida. A transformação começa por você. Então, espero que vocês levem isso para casa hoje. A transformação está em vocês. É empreendedorismo, para mim, é isso. É a gente fazer algo que a gente está apaixonado. Não tem nada a ver com abrir uma empresa. Então, você pode ser empreendedor além da tua casa. Desde que você faça algo da qual realmente seja genuíno e que você está apaixonada pelo que você está fazendo. Então, uma boa noite. Muito obrigada. Até uma próxima palestra, né? Doutora, obrigada mais uma vez pela participação. Muito sucesso. Agradeço pela presença para enriquecer mais ainda o nosso evento. Vamos fazer uma fotinha aqui. Uma lembrancinha. Aqui. Opa. Opa.